dezembro é o mês do natal que para o cristianismo é o nascimento do menino jesus uns gostam de comemorar outros nem tanto mas todos concordam que é tempo de reconciliação troca de presentes e da polêmica uva passa no arroz mas como será a comemoração dessa data em outros países é o que vamos te mostrar no vídeo de hoje mas antes não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber mais curiosidades noruega se você quiser varrer a sua casa na época de natal na noruega pode esquecer acontece que os moradores escondem as vassouras para que as bruxas e os espíritos possam voar no céu mas isso não é tudo só por garantia os homens costumam disparar um tiro para o céu para afastar qualquer tipo de mau espírito itália além do papai noel há uma figura sombria chamada befana é uma velha com aspecto de bruxa que costuma visitar as casas das crianças e para quem foi comportado ela deixa doces mas se forem crianças mas ela deixa pedaços de carvão holanda há um evento chamado de festa de suarte pieti pedro preto o personagem seria o tipo de ajudante negro do papai noel os holandeses se pintam de preto colocam uma peruca crespa e deixam os lábios vermelhos com batom isso acontece no dia 5 de dezembro eslováquia na eslováquia tem uma tradição muito diferente antes de o chefe da família curtir o natal ele deve ir para a cozinha e preparar um prato chamado loxa que é feito com pão mas ninguém come a comida é jogada para cima e dizem que quanto mais tempo ficar presa no teto mais rica e sortuda será a família irlanda os 12 pubs de natal aparentemente é uma tradição bastante antiga na irlanda grupos de amigos se reúnem no final de semana ou dias antes do natal para celebrar a data que está chegando se você não participar de um 12 pubs de natal o seu natal não estará completo a missão é passar por 12 pubs diferentes em uma noite e beber apenas uma bebida em cada um deles venezuela lá os fiéis cristãos não deixam de ir à missa no natal é uma tradição que foi herdada da espanha em alguns bairros as pessoas se reúnem para patinar nas chamadas patinadas as igrejas locais costumam organizar festivais para que as crianças andem de skates patins e bicicleta após participarem da missa áustria na áustria a melhor ocasião para assustar as pessoas é a primeira semana de dezembro quando se fantasiar de crampos é uma tradição a criatura mitológica é ajudante do papai noel mas em vez de distribuir presentes para as crianças comportadas ele pune aquelas que foram desobedientes e mal criadas durante o ano capturando e colocando-as dentro de um saco ucrânia os ucranianos costumam enfeitar suas árvores como em muitos outros países porém eles utilizam uma aranha e sua teia que de acordo com a tradição local traz boa sorte a quem encontrar o tal enfeite Islândia uma pesquisa revelou que mais de 54% das pessoas na Islândia acreditam em duendes e os duendes em questão são os iul lads homens vestidos de elfos que visitam crianças em todo o país durante o período festivo deixando presentes nos sapatos que elas botam na janela Japão com apenas 1% da população sendo cristã os japoneses não são muito adeptos a celebração desta data mas possui uma tradição de ir em redes de fast food e realizar uma ceia repleta de frango frito e aí qual dessas você achou mais bizarra deixe o seu comentário e se inscreva no canal e até o próximo vídeo E aí